O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma colisão entre dois carros na rodovia PR-482. O condutor deste golfe sofreu trauma de face e extração de dentes. Foi preciso ser encaminhado para atendimento médico no pronto-socorro de Umarama. A condutora do outro carro não se feriu. Isso, entrou pra gente com uma solicitação de uma colisão alto-alto, aparentemente com uma vítima, foi a solicitação que entrou pra nossa central. Aí a gente deslocou até o local do acidente, verificou realmente, confirmando a informação de uma colisão alto-alto, com uma vítima com um trauma em face. A vítima de um dos veículos, que então conduziam os veículos, ela saiu ilesa, recusou o atendimento, então teve apenas uma vítima aí com trauma em face. O golfe seguia de Maria Helena para Umarama, e logo após uma curva da rodovia, o motorista se deparou com o Sonata, na sua frente. A condutora saiu de uma estrada vicinal e entrou na via. Com a batida, um dos carros rodou na pista e foi parar em meio à vegetação. Segundo informações que nos foram relatadas pelos populares, foi isso que aconteceu. Um veículo, então, saiu de uma estrada vicinal, e aí era uma região de curva, então, provavelmente, visibilidade um pouco dificultada. Não verificou, adentrando ali, houve a colisão, né? Mas mesmo com a recusa, vocês realizaram todo o exame ali, preliminar na senhora? É, a gente verificou algumas, aparentemente ela realmente não tinha lesões, fez uma verificação e aí ela assinou a recusa, então não foi encaminhada para nenhuma unidade de saúde. O condutor aí deste veículo Golf, ele teve aí fratura de dente, alguma coisa nesse sentido? É, ele teve algum trauma ali na região da arcada dentária, aí a gente não sabe precisar exatamente quantidade, porque ele também usava aparelho, aí deu uma laceração também na parte interna da boca, e aparentemente foi só o trauma em face mesmo, talvez por conta da velocidade, né, do impacto ali. Foi encaminhado para o pronto-atendimento. Isso, foi encaminhado para o pronto-atendimento. Música 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 Música